Então, da parte da África, bem, vou proceder à vitória do currículo do professor Bacelar Nové, o currículo que a organização do Bacelar tem 50 páginas, é sério, vou tentar resumir o máximo para ver se cumprimos com o requisito temporal. José Cláudio Bacelar Nové, seu nome completo, é de Lisboa, é licenciado em Direito e a missão jurídico-políticas em 89, em 16 anos, é mestre em Ciências Jurídico-Políticas também pela Universidade de Lisboa, em 93, tem 17 anos, fez o seu doutoramento na mesma universidade, em New York School, em 99, com a definição de louvor. O professor Bacelar Nové é atorado, a gente com o Sul, é árbitro internacional, é autor de mais 300 títulos, acho que isso equivalente a 300 obras, entre manuais, bibliografias, artigos científicos, processos domínios da Ciência Jurídica, incluindo Direitos Humanitários, Direitos Humanos, Direitos do Mar, Direitos do Espaço, Direitos Espacial e muito mais. Acho que, aqui um outro dado que é importante fazer referência, o professor Bacelar Nové fez uma ligação em Direito na Universidade do Direito Público, pela Faculdade do Direito da Universidade de Lisboa, tendo sido aprovado por unanimidade com método de votação secreto, bolas brancas e pretas. Gostava de perguntar o que é isso. O professor Bacelar Nové nos vai aqui a abordar sobre os novos desafios do direito administrativo, vamos lá. Na verdade, a questão que se coloca é que sabemos que nós temos um novo direito administrativo, a resposta positiva, as perguntas que se coloca nos vai saber quais são, então, os desafios que esse novo direito administrativo nos traz. Não sei se o professor Bacelar Nové nos ouve, se está no ar, se é o professor Bacelar Nové nos ouve, se está no juiz. Muito obrigado. Estou a ouvir bem, sim, senhor. Eu lamento estes encontros, mas, de facto, agora mesmo terminei uma conferência aqui em Maputo sobre a separação dos poderes e é verdade que tinha sido anunciada a minha presença este dia aí no Ambo, Angola, mas, entretanto, as coisas não poderam concretizar-se. Houve várias questões de natureza da organização, mas não podia deixar de participar ainda cá à distância. Sei que não é a mesma coisa, mas, pelo menos, vou compensar esta minha falta, já com uma notícia é que eu estarei no Ambo, precisamente, em Outubro, no próximo dia 16 de Outubro. Portanto, 16 e 17 eu estarei no Ambo, no âmbito de várias atividades académicas e, portanto, quem sabe, virei aí agora, nessa altura, presencialmente contactar muitos daqueles que nos estão a ver e que, aproveitou, até se deslocaram ao Ambo, mas lamento não estar presencialmente, mas estarei no próximo mês, durante esses dias. Penso que estou a ser bem visto e bem ouvido, não é verdade? Julgo que sim. E, portanto, queria agradecer este convite, também dar-os parabéns à organização sobre este fórum, que eu acho que é um fórum muito oportuno e vejo pela sua magnitude, é realmente um fórum invejável de participantes, na sua qualidade, no seu número, na sua diversidade. Eu não vou falar de todos os desafios que se colocam ao direito angolano, isso seria uma conversa para muitos dias, mas resolvi falar, no tempo limitado que tenho, em matéria do direito administrativo. Eu agora tenho indicado também ao direito administrativo, enfim, as pessoas conhecem mais como constitucionalista, mas, na verdade, quem é constitucionalista também é administrativista e já dei muitas vezes essa disciplina, na licenciatura e no doutoramento, mas, desta vez, fiz agora recentemente um curso online do direito administrativo angolano, contando as novidades que ele tem, e agora, nesta intervenção, talvez seja oportuno fazer uma síntese dessas novidades. Eu lembro-me sempre de uma frase de um autor alemão nos anos 60, ficou muito conhecida essa frase, que era uma frase um pouco provocatória, que era uma frase contra o direito constitucional, da parte dos administrativistas, há uma certa rivalidade entre constitucionalistas por um lado e administrativistas por outro, e esse autor alemão, a certa altura, dizia que, enfim, que os constitucionalistas não ficassem muito entusiasmados, porque o direito, ele dizia que o direito administrativo também era direito constitucional, e ele dizia que era direito constitucional concretizado. O autor chamava-se Fritz Werner, angosto administrativista alemão, que dizia que o direito administrativo era um direito constitucional concretizado, como quem diz? O direito constitucional é uma coisa que está nas nuvens, mas ele só chega à realidade dos cidadãos, com todas as regras que têm, da educação dos cidadãos, através do próprio direito administrativo. Isto é verdade até certo ponto, mas também não é menos verdade, que o direito administrativo é um ramo de direito público e funciona com base em um jus império parcial, ainda que hoje mais mitigado do que antes, e portanto isso não pode ser esquecido. Mas eu falo disto porquê? Porque também há, e começo por aí, e é uma realidade nova em Angola, há também a concretização do direito constitucional através dos direitos fundamentais. Ora, a legislação saiu, a legislação em matéria, por exemplo, do novo código do procedimento administrativo, ou a legislação sobre o novo código do processo do constitucional administrativo, e toda outra variabilização, a legislação sobre o responsável civil do Estado, tudo isso são exemplos de desenvolvimentos legislativos em matéria de direitos fundamentais. Desde logo, por exemplo, do responsável civil do Estado, há um direito à imunização por danos causados pelo Estado, através das várias funções do Estado, incluindo também a função administrativa. E portanto, muitos destas novas leis, algumas já existiam, já existiam uma lei do procedimento administrativo, amedanças sobretudo na parte do contexto administrativo, mas essas leis vieram, enfim, não diria tarde, mas algo tarde, mas mais volta tarde que nunca, pôr em prática várias garantias e vários direitos fundamentais que a Constituição Angolana passou a consagrar a partir de 2010. E portanto, essa foi uma nova Constituição, muito importante, e sobretudo lembro aqui o artigo 200 da Constituição Angolana de 2010, com que veio especificar um conjunto de novos direitos fundamentais perante a administração. Claro que a parte dos direitos fundamentais está numa zona inicial da Constituição, mas em matéria de direitos dos administrados e de direitos dos administrados, essa parte está na parte da administração pública. Está mais para o fim, o artigo 200 é um dos artigos que, agora não tenho aqui comigo a Constituição Angolana, mas que me vem à memória, porque consagra pelo menos quatro direitos fundamentais em matéria de proteção dos direitos dos administrados. Portanto, eu louvo essa reforma, e em grande medida louvo o professor Carlos Feijó, porque foi ele, penso, que ocorreu nessa reforma, mas não só eu, mas todos os juristas que fizeram, também os práticos, o direito, os juízes, os procuradores, os outros colaboradores, funcionários que também colaboraram nessa reforma, e portanto, estou aqui a dar os meus parabéns a essa reforma, e como português, e como lusófono, a congratular-me por essa reforma. Agora, eu gostaria de frisar aqui três aspectos. No tempo não é muito, mas portanto, como um pórtico geral, a ideia de que, agora sim, temos um direito administrativo angolano que concretiza, finalmente, vários direitos fundamentais que estão na Constituição, que agora deixaram de estar no papel completamente, e estão agora, aderiram, como nunca, à realidade constitucional e à realidade administrativa do dia-a-dia da relação do administrado com a administração pública. O primeiro aspecto tem que ver com o aprofundamento da descentralização administrativa. Isso também é o aprofundamento de direitos fundamentais, o direito à proximidade do serviço público, o direito à participação que o cidadão tem no que respeita à intervenção do Estado, a decisão, quanto mais próxima, mais participada. Aliás, um dos princípios novos do código do procedimento administrativo, que eu vou dizer CPA, é o princípio da colaboração dos administrativos com a administração. E, portanto, os vários mecanismos que foram desenvolvidos de maior descentralização são prova disso. Alguns são os mecanismos mais habituais. Nós sabemos todos, toda a discussão que tem havido em torno dos autarquias locais, e também, agora, a questão das instituições do poder tradicional. Aliás, eu até era para intervir antes, antes do princípio da tarde, mas até verifiquei que está o rei do Bailun, salvo erro aí pela vosso fórum. Saúde também das autoridades presentes, também as autoridades tradicionais. E, portanto, significa que, quer as autarquias locais, quer as autoridades tradicionais, elas são uma força viva da sociedade angolana, e elas próprias são um exemplo de como a Constituição reconhece na prática de centralização e efetivação de direitos. Neste caso, de um direito de autogoverno administrativo, não autogoverno político ou legislativo, mas autogoverno administrativo, nas circunstrições específicas, porque é sempre melhor que aquele que está mais próximo de nós, ao decidir para nós, seja decidido por nós. E essa é a lógica das autarquias locais. Não é bem a lógica das autoridades tradicionais, mas é uma lógica diferente de cultura e de tradição que também fazem parte da nossa identidade. Portanto, penso que a Constituição abriu as portas destas duas realidades. O poder legislativo, acompanhei isto à Segunda Nacional, fez a legislação que tinha que fazer, e parece-me bem feita, de um modo geral, bastante completa. Falta agora a decisão final de criar o número das autarquias locais, os sítios delas vão nascer. Discutiu-se muito o problema do gradualismo. Esse princípio foi retirado da Constituição na última revisão constitucional e, portanto, agora aguarda-se a todo momento que se decida realmente a marcação das eleições, a sua criação legislativa e a marcação das primeiras eleições autárquicas em Angola. Será um grande momento. Aliás, isso posso garantir-vos, porque eu agora falo aqui de Maputo. Nos anos 90 fui membro de um grupo de trabalho apoiado pelo Banco Mundial para fazer a legislação autárquica e Moçambique mudou radicalmente de panorama, mais desenvolvimento, a partir do momento em que passou a ter autarquias locais. Aqui o sistema foi um sistema progressivo. Digamos, primeiro foram 33 autarquias. Nessa altura ainda trabalhava no projeto, penso que em 98. Depois mais de 40. Eu depois, entretanto, vesti-se só dois anos como consultor. A minha vida não era aqui em Maputo, era em Portugal. Mas acompanhei isso e pude testemunhar a importância da autarquização para o desenvolvimento das populações. E penso que isso, é claro que isso não é uma coisa milagrosa, implica esforço, implica infraestruturas físicas, tecnológicas, também humanas, recursos humanos. Mas penso que Angola não é menos do que Moçambique, ou não é menos do que qualquer outro país. E se outros países têm autarquias locais, porquê que Angola também não há de ter? Acho que deve ter e quanto mais pressa, melhor. Pelo menos, no meu ponto de vista. Depois, este é o primeiro aspecto no que respeita, digamos, à descentralização como uma concretização e um novo reflexo, neste caso, do novo pacote legislativo do direito administrativo organizatório de Angola. Agora vou passar mais ao direito administrativo da atividade administrativa, também a outra matéria que se tem colocado de grande importância. E como eu imagino, eu te falo do Código do Presidimento Administrativo. Já havia uma lei, a Lei do Presidimento Administrativo, mas este código é substancialmente diferente do primeiro. Diferente porque tem muito mais normas, é muito mais regulamentar, é muito mais promenorizado e tem novos princípios muito importantes, que antes Angola não conhecia. O princípio da boa-fé, o princípio da participação de cidadão na decisão, por exemplo, o princípio da boa administração, o princípio da responsabilidade da administração. E eu, no meio de tudo isto, talvez ressaltasse aqui um aspecto curioso, que aqui em Portugal também causou algum embaraço, é que agora a administração angolana também está submetida ao princípio da decisão. O que é que se quer dizer? Quer dizer que a administração angolana, quando recebe um requerimento, se for um requerimento para o órgão competente, quando recebe um requerimento, que não pode pôr na gaveta e não dizer nem sim nem não, não dizer nem a água vai nem a água vem, digamos, usando uma expressão muito prosaica. Não. A administração angolana está submetido ao princípio da decisão e se todos os requerimentos sejam sobretudo iniciados pelo particular, um procedimento pode ser iniciado pelo particular ou pela mentalidade pública, tem que ter uma decisão num certo prazo que está definido. Há um prazo geral definido pelo CPA, penso que são 60 dias, em Portugal são 90 dias, pode haver prazos específicos para certos processos mais complicados, prazos podem ser maiores, mas o prazo geral significa então que a administração ao fim desse prazo é obrigada à decidir. E isto resolve um problema que era uma grande complicação aqui na experiência portuguesa, que era o problema do ato tácito. O princípio geral era o de que não havendo resposta por parte da administração, se não havendo resposta, se formava como regra geral, se formava um ato tácito. E há tácito negativo. Esse era o princípio geral. Portanto, se alguém apresentasse um requerimento à administração para solicitar, por exemplo, uma licença para fazer uma esplanada, uma licença para ter o uso de porte de arma, ou uma licença de férias, se a administração não dissesse nada, isso significaria um indeferimento tácito. Ora, essa regra acabou. Pode haver em alguns procedimentos especiais, mas essa regra acabou. E, portanto, ao fim do prazo, se não há nenhuma decisão, portanto, nem sim, nem não, não faria sentido ficcionar a existência de uma decisão quando ela nem sequer existiu. Porque pode o requerimento ter entrado e o decisor pode nunca sequer ter visto o requerimento. Digamos, a construção do ato tácito era uma construção um pouco de falsificação, digamos, de construção fantasiosa, porque inventava uma vontade onde ela até podia não existir. Podia existir, de facto, mas podia não existir. E, na minha parte dos casos, não existia mesmo. Não havia vontade nenhuma porque o próprio decisor ou não viu o papel, ou tirou o papel para o cachoto lixo, ou não quis saber, mas, portanto, essa não é a melhor maneira de resolver o problema. E, então, o que é que se fez? Através da introdução do princípio da decisão, a não ser casos excepcionais que digam outra coisa, no fim desse prazo, se o particular não tem uma decisão de sim ou não ao seu requerimento, a administração, o particular pode dirigir-se ao Tribunal Administrativo e obrigar o Tribunal Administrativo a condenar a administração à prática de um ato obrigatório. O ato pode ser discricionário. Quanto ao conteúdo, mas, como há princípio da decisão, não há discricionalidade quanto à decisão. Só há quanto ao conteúdo da decisão. E, portanto, ao fim deste período, se a decisão não é tomada, o particular vai ao Tribunal e o Tribunal ordena a administração, condena a administração, melhor dizendo, à chamada prática de um ato administrativo devido. Aliás, isto tanto serve para os atos administrativos como para os regulamentos administrativos, que é outra grande novidade. portanto, muitas vezes nós temos legislação que fica por aplicar porque não há regulamento ou temos atos administrativos que não são feitos porque não há sim nem não da administração. Podemos agora, com estas espécies processuais, com estes processos, podemos dirigir a nossa pretensão ao Tribunal Administrativo competente para pedir que o Tribunal condena a prática do ato, do ato devido, não com certo conteúdo, mas que tem que tomar uma decisão, seja contra o favor, mas tem que tomar uma decisão dentro de um certo prazo. E a pergunta é se a administração não fizer nada, se continuar no silêncio, é uma boa pergunta, não é? Não, aí o Tribunal pode determinar aquilo que nós chamamos de uma sanção decuniária compulsória. Isto é por cada dia de atraso uma multa de 100 euros, 200 euros, por cada dia em que a administração tendo o dever legal de decidir, seja por regulamento, seja por ato administrativo, não decide, impende sobre a autoridade administrativa, sobre o titular da competência, uma sanção pecuniária compulsória. E, portanto, e assim, claro, resolve-se. Além de ser um crime de desobediência, qualquer violação de uma decisão judicial é um crime de desobediência. Este é o primeiro ponto. Desobediência teve juco qualificada, porque é uma sentença de um juiz. Mas, além do mais, também tem uma sentença pecuniária associada, que é a sanção pecuniária compulsória. portanto, este é um aspecto que eu gostaria aqui de referir, como uma nova construção totalmente diferente do ato tacito. De vez em Portugal entende-se que o ato tacito terminou. Em Angola, o código é um pouco mais dúbio, no fundo, deixa à porta para as duas figuras viverem paralelamente, ou seja, a regra geral, atualmente, é de não haver ato tacito, é de não haver ato algum e de se exigir ao tribunal a prática do ato, mas pode haver alguns procedimentos especiais, embora o CPA se aplique a todos os procedimentos e subsidiariamente, mas admito que possa haver procedimentos especiais em que se possa firmar o ato tacito, seja ele positivo, seja ele negativo. Também pode haver, normalmente o ato tacito é negativo, mas também pode ser um ato tacito positivo. E agora, passando à terceira parte da minha intervenção para terminar, tem a ver com o contencioso administrativo, com o reforço das garantias judiciais dos particulares perante a administração através da intervenção dos tribunais administrativos. Penso que foi muito importante a reorganização que houve no sistema judiciário angolano, com a criação dos tribunais da relação. Não há propriamente uma jurisdição administrativa totalmente autónoma, mas há uma especialização, há uma jurisdição administrativa especializada, que acompanha a hierarquia dos tribunais comuns, portanto, os tribunais comuns têm, no fundo, várias áreas de especialização, isso é muito bom, portanto, aumenta também o número dos juízes e os níveis em que as decisões da administração são conhecidas, paralelamente também há aquilo que sucede que aqui o decreto administrativo está muito a par do direito fiscal, portanto, com a parte da administração tributária e as decisões tributárias, e penso que quem hoje olha para o código do processo e do contexto administrativo fica maravilhado porque há uma série de novos instrumentos que não existiam no código anterior. O código anterior limitava-se apenas ou a uma suspensão do ato administrativo como praticamente única providência cautelar e depois dar a possibilidade ao juiz de caçar de anular um ato administrativo inválido, um ato ilegal. Agora, é muito mais do que isso. Agora, o juiz administrativo pode ter, tem outras ferramentas ao seu dispor, portanto, tem esta que eu acabei de referir, que é também combater não apenas os atos ilegais, mas as omissões também ilegais, omissões administrativas ilegais ou inconstitucionais, têm o direito de fazer, como também têm mecanismos próprios para a defesa de direitos liberados e garantias através de duas novas espécies de processos que se alargam no que respeita à sua importância que são os processos urgentes e os processos cautelares. Portanto, aqui, toda esta reforma baseou-se numa ideia alargada de tutela efetiva ou tutela judicial efetiva que já estava prevista na Constituição, que já tem sido trabalhada para outras áreas do direito, mas agora chegou também ao direito administrativo e, portanto, isso implica que há muito, há um maior número de espécies processuais e de meios de garantias judiciais administrativas ao discordo particular para ele poder exercer e assim conseguir obter, digamos, o combate contra os atos administrativos. E, por outro lado, também se abandona a construção muito antiga do ato administrativo e executório. Agora, o que interessa não é tanto se o ato se encaixa nessas várias qualidades, mas é saber se o ato efetivamente tem um conteúdo lesivo dos interesses ou dos direitos particulares, além de outros mecanismos que também se acrescentam como o caso da responsabilidade civil. E, portanto, o juiz pensa cautelar também, provisória, mas cautelar e provisória, e é urgente também no caso em que essa urgência seja requerida. Portanto, eu próprio, com este curso que acabei a semana passada, tive a ocasião normalmente de me interar de vários novos assuntos do direito administrativo angolano, e penso que agora há aqui um campo enorme de estudo, penso que os advogados têm aqui um campo novo de estudo, e os particulares também têm aqui um campo novo que permite aprofundar os seus direitos. Claro que aqui o que pode acontecer agora, isto, mas espero que não, é o que aconteceu a Portugal quando se fez a reforma no princípio do século XXI, é que agora os particulares podem recorrer mais facilmente aos tribunais e daqui a uns anos os tribunais administrativos em Angola estarem entupidos como estão neste momento os tribunais administrativos portugueses. Nós temos processos administrativos, eu tenho alguns já agora, que demoram 5 anos, que demoram 7, que demoram 10, que demoram 15 anos a resolver, quer processos administrativos, quer processos fiscais. E isso é altamente indesejável e espero que façam aquilo que Portugal não fez, que foi, não acompanhou... Seu, não, Sim, vou terminar. Não monitorizou, digamos, para atingir os juízes em relação... A atingir os juízes. Sim. Muito obrigado então, se eu não tenho nada a acrescentar, já estava mesmo no ponto para terminar. Agradecer a vossa paciência com estas alterações que houve e dar-vos parabéns por esta iniciativa e quem sabe daqui a um mês poderemos voltar a estar juntos. Muito obrigado e saudações aqui da Pátria Amada de Moçambique. Muito obrigado, professor. Sr. professor, vamos... O professor falou então que o novo direito está tendo em moráxias fundamentalmente para nós termos todos os salários do livro que nos permitem agora pormos em prática uma certa gestão que antigamente não só teóricas, falamos também ano 30... que está terminado. Obrigado.